Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química e hoje nós vamos ver a aula 24 de Química, que é a última aula do módulo de Físico-Química. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Para finalizar as aulas de Físico-Química, eu trouxe os conceitos de PH e POH. A gente já falou, tanto em Química Geral quanto em Físico-Química, traz bastante essas nomenclaturas, né? PH, POH. E é muito comum a gente ouvir alguém dizer, ou mesmo vocês, que o PH da água de uma piscina, por exemplo, precisa ser corrigido, precisa ser controlado, ou então que eu tenho uma chuva ácida, né? O que seria esse PH da chuva ácida? Assim como o PH de uma água de aquário, ou o PH do solo, para favorecer determinado plantio, determinado cultivo. Mas, afinal de contas, o que exatamente é esse PH que todo mundo fala, né? E o que significa esses valores de PH, que pode ser tanto de 0 até 14 e pode ser ácido e alcalino. Então, na aula de hoje, nós vamos entender exatamente o conceito de PH e POH, que a gente vai entender que os dois andam juntinhos sempre, e entender como que é aplicado esse PH no nosso cotidiano, e nas nossas águas e solos. Para falar de PH, nós precisamos lembrar da teoria de Arrhenius, lá de ácido e base. Nós falamos isso na aula de Química Geral de Funções Inorgânicas. Mas, para lembrarmos, segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos, eles são compostos que, quando reagem com água, em substância aquosa, eles sofrem ionização, originando um único cátion, que é o cátion H3O+, que é conhecido como hidrônio, tá? E ele tem esse símbolo AQ aqui de acoso, porque é em meio a acoso. Já as bases, são compostos que também, lá em meio a acoso, elas sofrem dissociação iônica e liberam daí um único ânion, que é a hidroxila, que é o OH- aqui, traz a hidroxila OH-, também em meio a acoso. Então, lembrando, ácidos libera o cátion, aqui, libera o cátion. Bases liberam o ânion. Esse cátion aqui não é uma água com um H+, sobrando um H? Então, por isso, PH. Quer ver? Vamos entender? O PH, ele significa potencial ou potência hidrogênio iônico, né? De hidrogênio, gente, desse H que sobra lá na água, né? Ou do cátion hidrônio, tá? Que indica o teor desse cátion livre por unidade de volume de uma determinada solução, tá? Então, quanto mais esse cátion estiver presente no meio, mais ácida vai ser a solução, tá? E aqui eu trouxe um químico, tá? Um bioquímico dinamarquês que criou essa sigla do PH. Por quê? Porque ele trabalhava com concentrações hidrogênioínicas, tá? E essas concentrações, elas são... Muitas casas decimais é utilizado quando traz esses valores. Então, para facilitar até a nomenclatura, né? Ah, eu estou fazendo um potencial hidrogênio iônico. Não, eu estou fazendo um PH, tá? Então, foi ele que criou essa sigla, o Sorensore 100. Lá em 1909, aqui eu trouxe a imagem deste bioquímico. Já o POH significa o potencial hidroxiliônico. É difícil de falar, né? Por isso que é mais fácil falar o POH, que aí a gente lembra ali do OH. E indica a concentração em mol por litro dos ânions hidroxila. Então, POH, de potencial da hidroxila, em uma solução. É muito importante saber que em uma solução aquosa, sempre vai ter esses dois íons, tanto o cátion quanto o ânion, tá? Pois a própria água, ela sofre essa autoionização. E aqui eu trouxe a reação dessa autoionização, onde eu vou ter duas moléculas de água que vão formar o cátion e o ânion, tá? Tanto a hidroxila quanto o cátion. Então, para ser ácida, uma solução tem que ter uma concentração maior do cátion. Para ser básica, tem que ter uma concentração maior do ânion, livre no meio, tá? E o contrário ocorre nas soluções básicas, né? Que são as hidroxilas livres. No caso da água, como ela sofre essa autoionização, ela vai ter a mesma quantidade dos dois íons, tanto do cátion quanto do ânion. Então, ela é considerada neutra, porque a gente consegue calcular essa concentração, esse pH e POH. E para isso, a gente tem as expressões matemáticas, e aí entra a matemática junto para calcular o pH e o POH. Pode ser verificado através de um equipamento? Pode ser verificado. Tem tanto as fitinhas de pH, que vocês já devem ter visto, que é uma fitinha que a gente consegue, pela coloração, verificar em que pH está. Também dá para ser verificado através de um pHmetro, que aí é um equipamento mais minucioso, ele traz um valor mais exato do que somente a coloração, ele que vai trazer um valor estimado. E também pode ser calculado a partir das concentrações dos íons. Por quê? O pH é igual ao menos log da concentração do cátion hidrônico, que é o H₃O⁺. E o POH é igual a menos log da concentração da hidroxila, que é o ânion, o OH⁻. Tudo isso em mol por litro. Isso foi calcular. Mas como que calcula esses menos log? Daí a gente vai ter que lembrar um pouquinho de matemática, que log é igual à potência 10. Lembra? De 10 elevado a determinado número. Então, quando eu tenho log e eu tenho um 10, eu corto esses dois e vou ter o valor do pH. Ou pH. Depende da concentração que a gente estiver trabalhando. Então, um exemplo para entender melhor é esse conceito das expressões matemáticas. A água pura é uma solução que apresenta a 25 graus Celsius. Lembra que esses valores a gente sempre tem que levar em consideração a temperatura. As concentrações de ambos os íons iguais. É o mesmo valor. É 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Tanto do cátion quanto do ânion. Tanto da hidroxila quanto do hidrônico. É este o valor. Eu sei, e aí o professor de matemática e de física também pode ajudar, que quando eu tenho menos log de um valor 10, eu posso simplesmente cortar. Por operação matemática mesmo. Então, se eu tenho menos log de 10⁻⁷, eu vou ficar com menos menos 7, porque o meu valor é negativo, certo? Então, menos com menos, eu vou ter um pH igual a 7. É o mesmo valor e a mesma expressão utilizada no pOH. Então, eu também vou ter um pOH igual a 7. Os valores são iguais. Por que esses valores são iguais? Porque a água é considerada uma solução neutra. Para ela ser ácida ou para ela ser básica, esses valores têm que ser diferentes. porque a soma do pH com o pOH sempre tem que dar igual a 14. Porque lembra que a tabelinha do pH vai de 0 a 14? Então, esses valores sempre têm que fechar 14. Se eu tiver um pH 5, por exemplo, o meu pOH tem que ser 14 menos 5, ou seja, 8. Ainda é 8. Então, sempre tem que fechar esses valores. Vou dar 13. Enfim, desculpa, mas vamos seguindo. Aqui tem a escala do pH. E do pOH é o oposto um do outro. O 7 sempre vai ser neutro. O meio dele sempre vai ser neutro. Agora, se eu tenho um pH de 0 a 7, isso nós vimos nas soluções ácidas, eu tenho um meio ácido de 0 a 6. Se eu tenho um pH de 8 a 14, eu tenho um meio alcalino. E o oposto é o pOH. Por quê? Se o meu pOH der de 8 a 14, daí o meu meio é ácido. E se der de 0 a 6, aí o meu meio é alcalino. Os valores das questões do Enem sempre trazem um só. Ou o pH ou o pOH. Dificilmente vai abordar os dois. Pode ocorrer de perguntar um sobre o outro. Ah, eu tenho um pOH tanto e quanto que é o pH. Daí a gente sabe que a soma tem que dar igual a 14. Aí é fácil fazer o cálculo. Como é abordado? Também pode ser abordado através da interpretação. Como que seria essa interpretação? A gente tem que conhecer o que é uma solução ácida, o que é uma solução básica, o que é uma solução com base forte, com ácido forte. E aí é importante lembrar os conceitos de ácidos e bases. O que são as bases e o que são os ácidos. No Enem do ano passado, trouxe a questão 124, que diz o seguinte. Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, e aí é muito importante levar essa informação em consideração, quando o meio está ácido, é conhecida como felfitinização, na qual a molécula de clorofila, que tem a cor verde, se transforma em felfitina, da cor amarela. Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. E aí traz os reagentes utilizados. No primeiro becker, foi colocado uma folha de couve picada mais 150 ml de água. No segundo becker, foi colocado uma folha de couve picada mais 150 ml de água e um suco de um limão. Já no terceiro becker, foi colocado também uma folha de couve picada, os 150 ml de água e um grama de bicarbonato de sódio. Finalizado o experimento, a cor da couve nos beckers 1, 2 e 3, respectivamente, será? Então, para responder essa questão, ela traz todas as informações aqui. O que a gente precisa saber? A diferença de ácido e base nas três soluções. Essa reação da troca de cor de verde para amarela, ela só vai ocorrer quando a minha solução estiver ácida. Então, na minha primeira solução, eu tenho água, somente água. Eu não acabei de dizer que o pH da água sempre vai ser neutro? Vai ser igual a 7? Então, essa reação não vai ocorrer. A minha solução vai continuar. Sendo verde, não vai ocorrer a troca de verde para amarelo, porque ela está neutra. Agora, na couve picada, junto com o suco de limão, além da água. O que acontece? O suco de limão, eu sei que o limão é uma fruta cítrica, é uma fruta ácida. Então, eu sei que essa solução aqui vai estar em meio ácido. O quanto de ácido, não fala, não diz que tem que ser pH 2 ou pH 3 para ocorrer. Só diz que tem que ser ácido. O suco do limão, ele é ácido. Então, no Becker 2, a troca de coloração vai ocorrer. Vai ocorrer a reação de transformação em filfitina. Então, por enquanto, é verde, amarelo. E no terceiro, eu vou ter uma folha de couve junto com água e bicarbonato de sódio. Se lembrar o conceito de base e ácido e conhecer a fórmula do bicarbonato, e por isso que é importante a gente ter um pouco de conhecimento dessas soluções mais populares como o bicarbonato de sódio, a gente sabe que o bicarbonato é uma base. E na aula de bases, eu falei, inclusive, do bicarbonato porque ele é muito utilizado, inclusive, para quem tem problema de estômago, que tem excesso de ácido no estômago, acaba consumindo excessos de base como bicarbonato. Então, se é básico, não ocorre. Então, continua sendo verde? Neste caso, se eu tenho a interpretação, um pH neutro, um pH ácido, um pH básico, vai ser verde, amarelo e verde, né? E qual a alternativa traz essa questão? Verde vai ser a A, C ou E. Amarelo pode ser a C ou a E. E verde, novamente, a C. Alternativa C. Verde, só para conferir, amarelo e verde. Então, a alternativa correta é a C. O que é importante levar em consideração de conhecimento para realizar essa questão? Conhecer essas três soluções, saber quem é ácido e quem é base e, claro, a interpretação. Se diz que a reação ocorre só em meio ácido, tem que levar em consideração somente quem estava em meio ácido para ter a mudança de cor. No Enem de 2020, também trouxe a questão da agricultura. Diz o seguinte, a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal de 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor de pH do solo é 4,6. Então, está diferente do ideal, precisa ser feita uma correção de pH. O agricultor resolveu testar três produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possuía íons de sulfato e amônio. O segundo possuía íons de carbonato e cálcio. O terceiro produto tinha íons de sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor de pH é... Então, essa questão pode ser resolvida de várias formas. Pode ser resolvida conhecendo a hidrólise dessas substâncias e quem vai formar porque se eu conheço a hidrólise eu sei quem vai liberar OH ou cátion de H3O+. Tá? E aí eu consigo ver quem vai fazer essa correção de pH. Ah, professora, mas eu não lembro como que funciona a hidrólise. Eu também posso fazer a partir de que ácido forte, base forte também tem as alterações de pH. Vamos resolver dessa forma? A faixa de pH ideal é de 5,8 a 6. Né? Essa faixa ali. A tela é bem pequena. O pH encontrado foi 4,6. Então, eu preciso aumentar o pH. Eu preciso basificar o meu pH. Alcalinizar o meu solo. Deixar ele com o pH mais alto. Para isso, se eu preciso aumentar o pH, eu preciso de uma base. Certo? De uma base. Então, eu sei que as minhas três soluções contêm estes íons. eu preciso lembrar a origem destes íons. Por quê? A primeira solução, eu sei que o amônio é de uma base fraca. Já o sulfato é de um ácido forte. Quando eu tenho um ácido forte, ele vai deixar a minha solução ácida, vai acidificar a minha solução, porque a base é fraca. Então, na hora dessa competição o ácido vai ganhar e vai deixar o meu pH mais baixo ou igual. o meu segundo, minha segunda solução, o carbonato é de um ácido fraco enquanto o cálcio é de uma base forte. Se eu tenho uma base forte, base forte, eu vou alcalinizar, eu vou aumentar o pH. Então, por enquanto, a solução 2 é a mais interessante. Mas, por descarte, como eu falei, o sulfato aqui é de um ácido forte e o sódio é de uma base forte. Se o ácido é forte e a base é forte, então, na competição, ele vai se anular as potências dessas duas substâncias, desses dois íons, e ele vai neutralizar, ele vai acabar mantendo o pH igual. Então, a solução mais interessante é aquela que apresenta um ácido fraco, tá? Que, nas nossas alternativas, o carbonato, porque na sua hidrólise, e aí sim, a resposta está através da hidrólise, produz o OH, que a gente sabe que é oriundos das bases, o OH, que produz o aumento da alcalinidade do solo, que é o que nós queríamos que acontecesse. Então, essa questão alternativa E era a alternativa correta. Bom, também trouxe uma questão do Enem digital. Não é muito comum eu trazer deste Enem, mas ele é aplicado, então é importante a gente trazer questões de 2020. Nessa questão diz o seguinte, é possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca descoleração do indicador, mantendo a cor branca da amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul e geram uma coloração verde. A diminuição do valor do pH do leite torna o indicador amarelo. O pH mais elevado o indicador adquire a cor violeta e em meio neutro a cor azul. Considere que um lote industrial de leite e embalagem longa vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Em uma inspeção sanitária do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador azul de bromofenol. Então, aqui é um assunto bem polêmico, a gente sabe que várias vezes na mídia apresenta essa questão de adulteração do leite, então é bem importante esses controles de qualidade, inspeção sanitária. No enunciado ele pode ser confuso por quê? Porque ele traz todos os características, tudo que pode ocorrer numa amostra, se tiver ácido vai apresentar determinada cor, se tiver básico vai apresentar outra cor, se tiver neutro vai apresentar a cor azul, se tiver presença de oxidantes indica outra cor, fica branco, então, como traz todas essas informações pode se tornar confuso, mas o importante é saber que o que foi a adulteração, foi excesso de soda cáustica, e aqui entra o conhecimento popular que vocês precisam ter na hora de resolver a prova. Não traz a fórmula da soda para eu saber se ela é uma base ou ela é um ácido, mas várias vezes em várias questões e problemas do Enem ou de alguns vestibulares ele apresenta a soda como um produto que precisa ter conhecimento sobre ela, porque ela é um produto muito barato, muito comum de ser utilizado. A soda ela é uma base forte, tanto que tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar, manusear com ela, porque ela pode trazer machucados para a gente. E é um produto que é vendido em supermercado. Então, conhecendo a nossa soda, se ela é uma base forte, ela é uma base, então o que ela vai ocorrer com o leite? Ela vai alcalinizar o leite, ela vai deixar o leite mais básico. Ó, soda cáustica, o NaOH, eu trouxe a fórmula dela, né? Mas mesmo que, a gente sabe que quando tem OH é base, mas mesmo não conhecendo, não tendo ali a fórmula, a gente tem que saber que deixou o meio ácido. aí voltando na alternativa, o meio básico, tá? O meio básico. Voltando nas alternativas, a gente tem que procurar que cor fica quando o meio está básico, que é o pH elevado. Aí a gente traz aqui a diminuição do pH, torna amarelo. Em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Então, mesmo enunciado com esse monte de informação, é só isso que eu precisava saber. eu precisava conhecer a soda e saber que a soda é uma base, então ela aumenta o pH e o pH elevado ao indicador fica violeta. Então, a alternativa dessa questão é a questão C. Alternativa C. Violeta. Simples. É uma questão que traz muitas informações, mas ao mesmo tempo era se concentrar e lembrar aí da soda que vocês viram já nas minhas aulas várias vezes. Eu já trouxe vários exemplos da soda cáustica. Então, por hoje era isso. Quando se fala de pH e pOH, a gente precisa lembrar que são as concentrações dos íons, tanto do cátion quanto do ânion, que o somatório dos dois tem que fechar sempre 14 e que tem que conhecer tanto a origem dos ácidos quanto a origem das bases. É importante revisar nas funções inorgânicas. Tem material no YouTube já com as nossas aulas, tanto deste ano quanto dos anos anteriores. E espero que tenha ajudado vocês hoje e partiu passar. tchau. 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 Tchau.